Fala galera, aqui é o Mario, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje vamos aprender o acorde de Sol Maior. Vem comigo! Então galera, aquele lembrete super rápido, se você ainda não viu as outras aulas, dá uma passadinha lá, dá uma conferida nas outras aulas, porque essa é a sequência das outras, então não deixe de passar lá, beleza? Então galera, Sol Maior, acorde simples, como todos os acordes que eu ensino para vocês. São simples, não quero complicar nada, quero facilitar a vida de vocês. Então vamos lá, o Sol Maior, a gente vai usar todos os dedos da mão esquerda, exceto o polegar. Então vai ser assim, vai ser o dedo 4, que é o mentinho, ele vai estar na casa 3, corda Mzinho. O dedo 3, vai estar na casa 3, na corda C. Aí o Sol solto, que é a corda Sol, é verdade, vai deixar ele soar. E depois o Ré vai estar solto também, se ele tem que soar, porque ele é a quinta do Sol. E depois o dedo 1, vai aqui, na casa 2, corda Lá, que é a nota Si. E depois o dedo 2, casa 3, corda Mzinho. Então não tem erro. Aí você vai tocar daquela mesma forma que a gente tem nos outros vídeos. Sempre de 4 em 4 batidas. Então vai ser... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Aí você pega, tira a mão, com o formato do acorde, que é aquela dica que eu dei no outro vídeo. Você tira o dedo, fica com o mesmo formato. Então, coloca de novo. Toca um pouquinho, tira de novo. Toca um pouquinho, tira de novo. Vai ficar nesse formato meio triangular. Então, sempre tentando memorizar o formato, seja em cima das cordas ou sem taconho nas cordas, tirando. Isso vai ajudar muito. Então, 4 batidas. E aquela conexão com as outras aulas, a gente vai fazer 4 vezes o Ré. Lá. Depois o Dó. Aí depois o Sol maior. Então, você vai treinando esses 4 agordes. Sempre batendo 4 vezes. 4 batidinhas, tranquilo. E tenta minimizar o máximo possível a troca. Tenta não demorar muito pra trocar. Tipo assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aí você demora muito pra descer. Não. Deve estar fazendo direto. Então, seja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É super tranquilo. Então, entre lá. Bom, galera. Esse foi o Sol Maior. Se você tiver alguma dúvida. Eu acho bem difícil. Tá muito simples. Tá bem tranquilo. Comenta aí a sua dúvida. Deixe seu comentário aí. Não esquece de curtir. E compartilha com aquele seu amigo que de repente tá afim de aprender. Tá afim de... Não começou ainda. Tá querendo umas dicas. Passa pra ele esse vídeo. Que aí ele já vai automaticamente dos outros. Muito obrigado pela sua audiência. E... Compartilha com os amiguinhos. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe seu comentário. Aquele abraço. Fica com Deus. E... Até a próxima. Valeu!